Ele põe uma turbina de usina eólica e ele fala, conforme vimos no oitavo ano, a usina eólica é aquela que utiliza a energia mecânica dos ventos para produzir o movimento de turbinas acoplados a geradores eletromecânicos. Esses equipamentos são chamados de aerogeradores, como ilustrado na figura a seguir. Aí tem bonitinho o vento batendo na hélice, fazendo girar, aí isso faz girar ali dentro desse negócio que tem aqui esse cano que tem dentro dela, não é bem um cano. Enfim, aí lá dentro tem uma engrenagem multiplicadora de velocidade que está ligada ao gerador elétrico, que basicamente é aquilo que a gente estava estudando até agora, que tem a ver com o magnetismo. Daí ele pede para a gente fazer umas continhas, então vamos lá. O funcionamento das usinas eólicas depende de um regime de ventos que seja tão regular quanto possível. Caso a velocidade do vento seja inferior a um valor mínimo estabelecido, as gigantescas turbinas dos aerogeradores não giram. A quantidade de energia elétrica gerada por um aerogerador depende da velocidade média do vento que o atravessa, parâmetro que depende das características da região em que ele se encontra e da área varrida por suas hélices. Aí vem a parte da conta. Letra A. A potência eólica de um aerogerador em watts pode ser calculada pela seguinte expressão. Ele dá a fórmula para a gente, bem parecido com o que a gente fez na aula, lembra? Só que a gente fez para hidrelétrico. Então a potência total é metade vezes D, vezes A, vezes V elevado ao cubo. E daí ele fala que a densidade é 1,2 quilograma por metro cúbico, que é a densidade do ar seco. A área é πR², porque a hélice vai varrer um círculo, né? E aí ele fala que isso está em metro quadrado, então o R é o raio, tem que estar em metro. E o raio é a trança entre o eixo de rotação, que é o meio ali da hélice, até a ponta da hélice. E V é a velocidade média do vento que atravessa o aerogerador. E aí ele quer saber a potência com raio de 30 metros para a hélice. E a velocidade do vento seja de 10 metros por segundo e a gente tem que considerar o π igual a 3. Então a velocidade é 10, o raio é 30. A área é πR², então é 3, que ele falou para a gente considerar o π, 3. 30 é o raio ao quadrado, vai dar 900, 3 vezes 900 dá 2.700 metros quadrados. E aí isso tudo a gente vai substituir na fórmula. Então como vai ficar? Meio continua sendo meio, vezes d, que é 1,2, vezes a área, 2.700, acabamos de calcular, vezes a velocidade ao cubo, então 10 ao cubo, que é 1.000. Aí a gente vai fazer a conta toda, né? Eu posso dividir primeiro de tudo 1,2 por 2, vai dar 0,6. Aí eu peguei já esses dois zerinhos aqui e juntei na potência, os dois zerinhos do 2.700. Esqueci que meu cursor não tá aparecendo. Aí ficou 10 da quinta e aí o 2.700 virou só 27. Aí eu vou fazer 27 vezes 0,6 dá 16,2, mas ainda não está em notação científica, então eu mando mais uma casinha. Vai ficar 1,62 vezes 10 à sexta watts ou 1,62 megawatt, porque o 10 à sexta é milhão, né? E aí é igual o Instagram, um milhão é um M grandão. Aí letra B. Qual é a potência elétrica de um parque eólico constituído por 100 desses aerogeradores, trabalhando na mesma velocidade e com rendimento de 60%? Então vamos lá. Um aerogerador tinha aquela potência total de 1,62 megawatt, que a gente acabou de calcular na letra A. Se a gente tiver 100 aerogeradores, então vai ser 100 vezes isso, porque é isso pra cada um. Então vai dar 162 megawatt. Mas isso é a potência total. A hora que ele vai transformar a potência total, que vem da energia do vento, em elétrica, ele tem uma perda. Então existe esse rendimento aí. Então o rendimento é de 60% e a gente quer a potência útil, que é o que virou elétrica. 60% é a mesma coisa que 60 sobre 100, então 0,6. Rendimento é a potência útil sobre a potência total, então 0,6 é a útil que a gente quer saber. Sobre a total, que é 162, é só multiplicar em X. 162 vezes 0,6 dá 97,2. E como a nossa potência total estava em megawatt, a nossa potência útil também vai dar em megawatt. Isso é a resposta da letra B. Aí a gente vai pra letra C. Deixa eu puxar eu aqui. Na letra C ele quer saber a quantidade de energia elétrica gerada por esse parque em um ano. Então agora a gente quer o tempo de um ano. Um ano, a gente sabe, são 365 dias, certo? Mas se a gente quer calcular a quantidade de energia, por exemplo, em quilowatt-hora, eu teria que transformar esse tempo pra hora. Então vamos lá. Cada dia tem 24 horas, então 365 dias tem 365 vezes 24 horas. E eu quero saber a energia que isso vai gerar. Potência é a energia dividida por tempo, então a energia multiplicando em X é a potência vezes o tempo. Se a nossa potência é de 72,2 megawatt e a gente tem 365 vezes 24 horas, substituindo desse jeito nossos dados, a gente chega em uma energia em megawatt-hora. Não tem problema nenhum, ele não falou em qual unidade ele queria, né? Então pode ser? Então se a gente fizer essa conta toda, vai dar esse número belíssimo aqui, 851.427 megawatt vezes hora, megawatt-hora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí